Os Polêmicos Nesse universo de paixão Junto e coladinhos nos amar Eu não vou lembrar Daquele amor Que você quis me dar Eu não vou lembrar Daquele amor Que você quis me dar Ei, abra sua mente e veja como eu Estou sorrindo à toa por um beijo seu Por toda a nossa vida nós vamos nos amar Nesse universo de museu Não é que me dance pra mim Eu amo uma grande família Eu não vou lembrar Daquele amor Que você quis me dar Ei, abra sua mente e veja como eu Estou sorrindo à toa por um beijo seu Por toda a nossa vida Por toda a nossa vida nós vamos nos amar Eu não vou lembrar Daquele amor Que você quis me dar Eu não vou lembrar Eu não vou lembrar Daquele amor Que você quis me dar Eu não vou lembrar Daquele amor Que você quis me dar Que você quis me dar Eu não vou lembrar Eu não vou lembrar Eu não vou lembrar